Oi! Oi! Tudo bem? Estou aqui para começar esse vlog, mas na verdade para finalizar também, porque eu quero dizer que foi muito legal o encontro com mulheres, eu convido vocês a virem conferir um pouquinho como foi. Vamos lá? Bom, primeiro, boa tarde. A gente está muito feliz com a presença de cada um de vocês. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a gente está fazendo esse encontro. Tenho certeza que vai ser realmente muito especial. O coração alegre a formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A Mari tem um blog muito legal e ela dá altas dicas e eu assisto. Então, por isso que eu posso conhecer mais a Mari do que ela me conhece. Ela vai estar dando um pouquinho de dicas de moda para a gente, vai estar com muita vontade. E seja muito bem-vinda no nosso meio e a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, que você também fez também, mas tem que hoje falar assim. Eu sou a Mari, eu tenho um canal no YouTube, tenho um blog, que é Sim, Senhorita Mariana. E esse blog fala um pouco do universo feminino. Então, dicas de beleza, dicas de roupa, tudo o que a gente gosta de fazer, tudo o que eu acho legal, o que eu acho que foi bom para mim passar para os outros e passar essa experiência. E hoje, então, eu tive a tarefa de vir aqui e falar um pouquinho de moda, falar um pouquinho daquilo que eu gosto e que eu posso passar para vocês e eu espero que vocês gostem também. Lá em Gênesis 3, 21 fala, né? E fez o Senhor Deus, a dama e a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Quando eu leio esse versículo, eu não posso pensar outra coisa, senão que Deus foi o primeiro estilista da face na terra. Deus foi quem criou a moda, Deus criou o vestimento. Eu vendi blusa branca e calça jeans. Acho que todo mundo tem uma blusa branca e uma calça jeans, né? Então, eu pensei assim, para exemplificar, eu vou trazer alguns acessórios que vão mudar totalmente o look, né? Aí tá, daí eu trouxe o kimono, que eu vim com ele, que eu estava com ele. E para terminar, então, quer terminar com esse versículo de 1 Coríntios 10, 31, que fala Portanto, quer com mais, quer beber mais, ou passar de outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Eu sou a Gabriela, sou a Gabriela Neta, eu trabalho no escritório de sempre com meu marido, meu marido é designer dos melhores. Daí a gente, juntos até, enrolou umas coisinhas para falar para vocês sobre a parte de decoração da casa, a parte final, aquela parte gostosa de fazer. Muito, muito me alegrei em ver o trabalho das meninas, dessas jovens senhoras. Eu penso, assim, que a igreja deveria investir mais, né? Eu penso, assim, que a igreja deveria investir mais, né? Fiquei a dois minutos e meio, tá? Meu nome é Dayana. Meu nome é Dayana. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.